Misture creme de leite com abacaxi e veja o resultado. E para começar nossa receita, em uma panela, vou colocar um abacaxi picado em cubinhos. Em seguida, adiciono duas colheres de sopa de açúcar. Vou ligar o fogo médio e mexer até derreter. Agora, vou adicionar 500 ml de água. Misturo mais um pouco. Em seguida, deixo cozinhar por 15 minutos em fogo alto. Após cozinhar, desligo o fogo e vou adicionar 50 gramas de gelatina de abacaxi. Agora, vou misturar muito bem. E já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para eu poder te mandar um grande abraço. Após dissolver a gelatina, vou acrescentar uma caixa de leite condensado e duas caixas de creme de leite. Agora misturo muito bem. Em um refratário, vou colocar um pouco de óleo para untar. Após isso, despejo toda a nossa sobremesa no refratário. E levo à geladeira por 3 horas. E pronto, pessoal! Olha que delícia ficou nossa sobremesa! Dê uma nota de 0 a 10 para essa sobremesa aqui nos comentários. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!